Riva, riva, riva Riva, riva, riva Riva, 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 riva Riva, 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 riva Riva, 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 riva Riva, riva, riva Riva, 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 riva Riva, 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 riva A vantagem que tem o meu amor E não sabe dar valor Depois que perde A jovem dança no céu Nessa vida todo mundo chora Quando alguém quer viver Uma barra toca Vai embora E tem que ver a gente Eu não posso dizer que o meu dia é feliz Não sou eu de amor E foi o meu dia é feliz A vantagem que vai E cada vez Eu não sei que o meu dia é feliz Eu não sei Eu não sei Eu sou meu, sou meu, não posso me curtir mais Não posso até morrer, mas eu sei que eu sei que eu sei Eu não me entendo, não me entendo, não me entendo Depois de ver que eu sou a minha voz Essa minha dor, não vou chorar, não me entendo Não posso até morrer, não me entendo